Olha, um homem de 27 anos, olha que história. Ele foi preso depois de chegar à polícia, áudios e fotos íntimas que ele teria mandado para uma criança. O repórter Bruno Protássio volta ao vivo com essa notícia chocante. Bruno, onde é que essa história aconteceu, hein? Aconteceu na região da Mata do Rolo, em Rio Largo, Douglas. E o detalhe, não foi a primeira vez que isso aconteceu. A mãe da criança já tinha feito um boletim de ocorrência sobre a mesma situação, mas este homem de 27 anos de idade insistiu. E agora, inclusive, segundo o relato da mãe, estava tentando até ligar para a criança. Ele mandou áudios, fotos íntimas para ela. A mãe novamente flagrou a situação, acionou a polícia, que foi até a casa dele. Ele foi preso com sinais de embriaguez, tinha até um ferimento na testa, por isso foi levado para a UPA. E logo em seguida, para a central de flagrantes, onde um novo boletim de ocorrência foi feito, ele ficou preso. Só que depois da audiência de custódia, que foi realizada ontem, ele foi solto. Na decisão da juíza Vilma Jatobá, ela afirma que não há nenhuma previsão legal para decretar a prisão preventiva dele. E por isso, adotou medidas cautelares. Ele vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica, não pode chegar a, no mínimo, ele tem que manter uma distância de, no mínimo, 300 metros da criança e da mãe dela. Obviamente, também não pode entrar em contato por qualquer meio de comunicação com a criança e com a mãe. E também precisa, no prazo de cinco dias, apresentar um comprovante de residência. Não pode deixar a cidade de Rio Largo, a não ser que tenha a permissão judicial para isso. E também deve comparecer mensalmente para justificar as suas atividades. Foram essas medidas cautelares que foram implementadas para que ele não se aproxime, inclusive, dessa criança novamente ou tente entrar em contato com ela. Volto com você, Douglas. Tá ok, Bruno. História muito grave, muito séria e triste também, porque é mais uma história que se repete. Aliás, esses dias o negócio está sério, né? Que tem de caso desse aparecendo, é aqui, é em Rio Largo, é em Murici, né? E por aí vai. Vamos continuar acompanhando essa história também. Qualquer novidade, é só você chamar que a gente te aciona. Valeu?